Está em vigor desde o dia 15 de março o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2023, né? É, só em Governador Valadares, quase 16 mil contribuentes já declararam o tributo de acordo com a Receita Federal. O prazo vai até o dia 31 de maio. Balança a reportagem. O Eusébio ainda não declarou o Imposto de Renda 2023 com base no ano de 2022. Mas nada de ficar em dívida com o leão. É uma necessidade, né? Porque se eu não declarar, vou ter meu CPF suspenso, não vou conseguir um crédito bancário ou outras coisas. Hoje em dia é primordial, né? De suma importância estar com o CPF em dia. A Delegacia da Receita Federal em Governador Valadares abrange 190 municípios. São esperadas 390 mil declarações. Até esta segunda-feira, foram feitas quase 97 mil. A Auditora Fiscal esclarece quem deve declarar o IR. As pessoas que receberam rendimentos acima de 28 mil, 559 reais e 70 centavos. Aquelas pessoas que fizeram venda de ações em Bolsa de Valores acima de 40 mil. A pessoa que teve lucro da atividade rural acima de 142 mil e 700 reais. São vários os casos que tem que declarar. Esta é uma lista básica, mas a lista completa encontra no site da Receita Federal. Com todos aqueles que tem que declarar o imposto de renda. Este contador disse que muitas pessoas o procuram para tirar dúvidas. São inúmeras dúvidas. Se a gente for elencar aqui a mais frequente, é acerca do tipo de rendimento. Então, a pessoa traz aos nossos cuidados se um determinado rendimento é tributado ou não. Porque a gente está falando de rendimento tributado que vai ser necessariamente onerado pelo imposto de renda nessa declaração. Então, a gente tira mais ou menos linhas gerais desse tipo de dúvida. Se esse rendimento é tributado ou se o rendimento tem caráter indenizatório, que não entra na base do imposto de renda. Só em Minas Gerais, quase 4 milhões de pessoas devem fazer a declaração do Imposto de Renda 2023. Então, a gente tem que fazer a declaração do Imposto de Renda 2023.